Como reduzir o custo de crédito no Brasil? Descubra agora! Quando você olha aqui, na verdade, o objetivo do parcelado sem juros é muito de você viabilizar o varejo e você fazer, em alguma medida, a inclusão financeira, porque as pessoas começam a utilizar o produto crédito de uma forma e a gente tem visto, a grande maioria das pessoas sabe utilizar o produto crédito para você conseguir comprar as suas coisas e conseguir aquecer a economia. Então você tem o lado do consumidor, você tem o lado dos varejistas, você tem o lado também das indústrias que funcionam também como intermediários de pagamento entre um e o outro. O grande foco disso é como é que você consegue reduzir o impacto no rotativo direto, como você falou. E temos algumas opções. Uma que não parece ser a melhor é você ter alguma medida para você limitar a taxa de juros por meio de alguma fixação específica de uma taxa de juros. Então parece que a situação que a gente tem aqui é um pouco diferente do que a gente teve no cheque especial. É mais sensível o perfil de risco dos clientes que utilizam o rotativo do que é o perfil de risco que você vê, por exemplo, no cheque especial. Então não necessariamente você vai ter um efeito positivo com a mesma medida que foi adotada no cheque especial. Mas tem várias outras que podem ser interessantes. Se você for olhar, a premissa básica, obviamente, é você promover a competição, você criar mais competição na oferta de crédito e, particularmente, até mesmo na oferta do rotativo. A ideia é, a partir disso, você criar a viabilidade, uma portabilidade do crédito rotativo. É óbvio que se você já deixar um crédito rotativo de vários e vários meses, a situação já vai estar irreperável e é difícil você fazer essa portabilidade. Mas logo no início é bem provável e aí você consegue entender um pouco melhor que bancos teriam condições mais adequadas para poder fazer essa migração e o consumidor não ter uma dívida num patamar tão violento como ele tem hoje no rotativo. Então a prática, quando a gente olha isso também, é ver como é que a gente consegue melhorar a transparência via Open Finance. Você consegue entender compartilhamento de alguns, algumas informações são importantes para você viabilizar essa portabilidade. Os limites concedidos, os lançamentos da fatura, o cartão de crédito, as condições que deram origem ao crédito rotativo. Então, com base nessas informações, pode ser que você resolva esse problema de oferta e você crie uma possibilidade, a partir da portabilidade, de uma migração desse consumidor para uma outra instituição financeira que vai te cobrar uma dívida menor, um prêmio menor, uma taxa de juros menor. Naturalmente, isso tudo tem que ser acompanhado de educação financeira. A gente viu que, até pelos relatórios que aqui o Propag tem soltado junto com o pessoal do Economic Research, é que majoritariamente o consumidor sabe usar o parcelado sem juros. Mas para aqueles que não sabem o que acontece, você não pode transformar um instrumento que é uma coisa esporádica, muito eventual, no caso do rotativo, em algo mais de uso cotidiano. Não é o caso, não é para ser feito dessa forma. Então, é muito interessante que o cliente entenda os riscos, que ele saiba acessar as informações associadas a esses riscos de uma maneira que ele compreenda isso e que ele saiba trabalhar. A gente sabe que o rotativo hoje tem um problema, você tem essa situação no superendividamento, e a partir disso você precisa discutir as soluções regulatórias. Mas as discussões regulatórias não podem criar mais problema do que elas estão se propondo a resolver. Hoje, o parcelado sem juros viabiliza a inclusão financeira, cria uma linha de receita muito relevante para o varejo, que é um setor que foi muito mascado ao longo desses últimos anos. Não faz sentido você criar um problema, você tentar resolver um problema, criando um outro problema que talvez seja até maior. É, e sem garantia de resolver o problema original. Então, tem essa questão, a questão de educação financeira, o próprio Banco Central já destacou como muito, muito, muito relevante. A gente fala aqui com frequência também, para que o consumidor possa ganhar o poder de compra que ele ganha com o parcelado sem juros, sem gerar um cenário de superendividamento. Então, aprender a usar os instrumentos de crédito. E é uma coisa que a gente tenta promover aqui, tenta falar aqui, vai continuar fazendo. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, gente.